Olá, sou Marisa Tanaka, professora de bordado e customização, e vim compartilhar com vocês hoje a nossa arte com o bordado criativo, nesse nosso mini curso, onde a primeira aula falei sobre materiais e como fazer o nosso risco. Na nossa segunda aula, falei e bordamos a nossa primeira flor. E hoje, na nossa terceira aula, vou explicar um pouquinho de uma linha que eu uso somente para pedrarias e também falar sobre como podemos bordar a mesma flor com vários pontos diferentes. Então, vamos lá? Aqui eu tenho essa linha que eu uso para o nosso bordado somente de pedraria, que é essa de multifilamento. Por que chama multifilamento? São vários fios em uma linha só. Então, ela não corta, a pedraria não corta o meu bordado. Hoje, nós vamos bordar essa nossa primeira flor aqui, nós vamos bordar somente com a pedraria. Esse nosso bastidor, ele é muito prático, porque eu consigo colocar, mesmo tendo um pouquinho das pedrarias, e ela não estraga minhas pedrarias. Porque a mola, ela dá essa flexibilidade legal aqui. Como ela é dupla, eu coloco aqui no meio das minhas duas linhas, tá? Aqui, ó. Aqui, prendi meu nó. Eu venho aqui, no meio da minha pétala também, e eu vou mostrar com o que que eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui com a minha miçanguinha, com o meu vidrilho, que é um vidrilho diferente, triangular, e o meu paetê. Esse é paetê. Paetê é quando ela é lisinha aqui, e não tem lado, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto da pedraria simples também. Eu escolhi dois vidrilhos, duas miçanguinhas e um paetê. Se você não tem essas pedrinhas, você pode colocar uma pérola, pedra que você tem em casa, que fica bonita também. E sempre essa dica. Tamanho das minhas pedras, né? Então, eu venho aqui, fecho a minha flor. Sempre com o tamanho das minhas pedras. E aqui, eu vou fazer todas as minhas pétalas. Vou fazer em todas elas. Eu venho aqui. Dois vidrilhos. Duas miçangas. Um paetê. Tamanho das minhas pedras. Saiu fora do risco? Não tem problema. O importante que eu falo sempre, é as pedras estarem assentadas no seu tecido. Elas estarem retas. Porque quando falta espaço, as suas pedras levantam, certo? Então, vou fazer mais uma pétala aqui e mostrar como foi feito a segunda etapa dessa florzinha, tá? A segunda etapa dessa flor, eu vim entre elas aqui pra preencher essa minha flor. Eu vim aqui entre elas e coloquei aqui um vidrilho e duas miçanguinhas. Um vidrilho e duas miçanguinhas. E vou fechar aqui entre elas pra preencher essa minha flor. ou você pode pôr três miçangas, você pode pôr três vidrilhos, aí você vai criando o seu bordado. O miolinho aqui também é simples, é apenas uma lantejoula aqui. Uma lantejoula com a miçanguinha, tá? E aqui agora nós já vamos pra segunda florzinha. É a mesma flor desenhada, bordada de maneiras diferentes. Então, vamos lá pra segunda florzinha. Essa nossa segunda florzinha é o nosso ponto caseado. Aqui eu sempre começo no comecinho da minha pétala. Vou colocar aqui uma pedrinha e vou fazer um pontinho menor por ser a divisão das minhas pétalas. Eu vou fazer um ponto com a pedrinha, o meu próximo ponto sem a pedrinha aqui. Segundo ponto sem a pedrinha. Meu ponto com a pedrinha, próximo ponto sem a pedrinha. Por que que eu não coloco pedrinha em todos os pontos? Porque a pedrinha, ela é larga. E aqui o que que vai acontecer? Minha pétala é pequenininha. A pedrinha vai começar a jogar e o meu bordado vai ficar torto. Então, eu tenho que dar essa folga entre elas. É outra dica pra vocês. Aqui eu faço já um pontinho menor pra entrarmos na próxima pétala. Sem a pedrinha. E assim eu continuo. Sempre dessa maneira. Vou aumentando meus pontinhos conforme... Olha, gente. É legal isso acontecer, tá? Você viu que eu fui bordando torto aqui, né? E eu me perdi no meu risco aqui, ó. Você viu que eu fui perdendo? É legal acontecer isso, tá? Então, a gente tem que sempre estar cuidando de onde nós vamos pegar esse nosso ponto, que seria aqui. Eu peguei lá em cima. Então, eu tenho que desmanchar e consertar esse meu ponto. E aqui é essa nossa florzinha onde você vai continuar com as outras pétalas. e o nosso miolinho é o nosso nó francês, né? Nosso nó francês, que é muito simples também. E aqui, como eu não vou usar a pedrinha, eu peguei uma agulha mais confortável que a agulha número 5. Você pode pôr 6, 5, que é uma agulha que te dá mais firmeza na sua mão, tá? Então, aqui. O nó ficou em cima porque aqui eu vou cobrir ela todas de nozinha. A dica que eu dou do nó francês é o seguinte. Quando eu enrolo, põe a minha agulha, eu enrolo, olha, 3, 4. O importante é sempre essa linha cruzar a linha de baixo aqui. Tá vendo? Ó, cruzei. Aí que eu coloco no meu tecido e ajeito. Porque já aconteceu quando eu comecei a bordar o bordado em linha, acontecia de algum nó formar e algum nó não formar. E eu não entendia por quê. E eu fui descobrir isso anos depois, sozinha, né? Porque ninguém me explicou que quando tem gente que enrola o nó aqui e coloca aqui, ó. Tá? Tá vendo que essa linha não cruzou a outra? Então, o que vai acontecer? Só pra mostrar pra vocês. Ela não vai formar o meu nó, tá? Então, essa fica a outra dica aqui pra vocês, ó. Não forma o nó. Certo? Agora a gente vai pra terceira flor onde eu já prendi a minha linha. E sempre com a nossa pedraria. Aqui nós temos a nossa miçanguinha e o meu vidrilho triangular. Você pode fazer com a pedra que você tem em casa. Esse também é muito simples. Pra quem tá começando consegue bordar. Porque aqui eu venho com uma miçanga, um vidrilho e uma miçanga. Fecho aqui com o meu ponto reto, tamanho das pedras sempre, olha. Tá? Eu fecho ela e volto no pezinho do meu... no pezinho da minha pétala. Eu vou envolver esse meu ponto com o meu pontinho margarida. e fecho ela aqui. O pontinho margarida nada mais é do que o nosso ponto correntinha. E o detalhezinho que eu quero dar aqui, eu poderia colocar só a minha pedrinha aqui também, mas no caso aqui pra ficar diferente eu vim aqui um pouquinho menor que meus pontos pra apenas dar esse detalhe do meu pontinho reto. E aqui tá pronto a minha terceira flor. Olha, aqui todas essas minhas flores eu sempre fiz dessa maneira pra finalizar o meu acabamento. Quando eu tenho muitas linhas eu apenas passo entre elas eu vou volto e vou travando assim a minha linha e ela não tem perigo de desmanchar. Somente isso na minha finalização sempre. E hoje foi essa nossa terceira aula onde eu mostrei pra vocês, ensinei pra vocês com o mesmo desenho, a mesma flor bordado com pontos diferentes onde deu os resultados diferentes. qualquer dúvida entra nas minhas redes sociais e até a próxima aula. e aí e aí e aí E aí